Fala jovens, aqui é o canal de play, mais uma vez com esse game magnífico Almost A Hero E dessa vez galera, quero mostrar pra você meu desenvolvimento em 7 dias jogando esse jogo aqui Começando do zero, depois de 7 dias como eu estou Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que como é fanático por jogos mobile Que se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando vídeos de jogos incríveis como este Galera, começando aqui da parte mais importante que seria a alquimia, calma lá, é do lado de cá Vocês podem ver aí que eu estou com os bônus globais bem insanos para 7 semanas Porque teve essa atualização nesse meio tempo dessas 7 semanas E foi coisa de outro mundo galera, foi incrível o tanto que deu para evoluir E para vocês terem uma ideia, para eu chegar nesse patamar aqui, só frisando aqui galera Estou ali no 542, mas eu cheguei um pouquinho mais longe, consegui Meu máximo foi 551, para eu chegar nisso galera, vocês podem ter certeza que da primeira vez Eu levei quase dois meses para conseguir isso E julgando bem mais do que hoje em dia Eu sei que eu estou um pouco mais experiente, mas isso não se justifica O jogo está realmente mais generoso com quem está começando Ele está dando aí essa moral para quem está começando Uma coisa que eu estou meio desgostoso, principalmente dessa interface nova aqui Eu acho melhor os bônus separados como eram antigamente Por exemplo, eu quero achar aqui Recompensa ao Prestigiar, que eu estava procurando aqui É difícil de você achar E o que eu já comentei também, ele meio que deixa pré-definido o caminho que você vai seguir isso Mas de qualquer forma, não é essa a intenção do vídeo E o jogo está muito bom galera, vale a pena Você que não jogou muito esse jogo aqui, deixa, cara, perca um, dois, três meses com esse jogo aqui Porque você não vai se arrepender, é um jogo muito bom Vai garantir muito divertimento para vocês Então minha alquimia é essa, estou longe de terminar a alquimia aqui Hoje em dia está bem mais caro para você fazer os seus artefatos Antes da atualização, eu estava quase completando todos aqui Aí depois, retornou um pouquinho Quero mostrar também aqui que é importante que eu bato sempre na tecla Tecla, para ver aqui O pau, os itens dos heróis Vou mostrar para vocês aí como estão os itens dos heróis Lembrando que todos os itens de vidas aqui eu ganhei por coincidência Não foi a minha intenção o palos Agora os itens de ouro e dano eu pei na mão Se bem que esse aqui de dano não foi na mão não Ah, foi sim, foi, estou viajando Então vocês podem ver, é o Hilt, está bem bacana Esse cara que está bem bacana também Já vou upar esse ouro aqui também que eu não tinha visto Vou upar esse dano também Vamos ver a Vex, bem interessante também O Bell, vocês podem ver que eu estou todos com qualidade roxa para cima E ainda não evolui os heróis É claro que tipo assim, eu podia ter gastado 20 aqui Mas eu gosto de ser bem extremo para deixar bem frisado Up em primeiro os itens dos heróis Porque os bônus são globais Eu vejo muita gente Eu mesmo fiz isso, um dos itens mais famosos Meu aí é o trio de ouro Que seria, se não me engano, a Vex, a Vi e o Wendel E aquilo ali foi de certa forma assim Bem entre aspas um erro meu Que atrasou minha evolução Porque eu gastei muitos cristais, muitas sobras Evoluindo esses heróis E acabou que eu deixei de upar os itens dos outros heróis Sendo que esses bônus são globais O Dinho eu ainda tive azar Eu não consegui pegar nenhum dos itens ainda E eu acabei de pegar esse item recentemente Vamos upar ele aqui o máximo que der também Então como eu falei com vocês Frizem sempre nisso daqui O videozinho nem era para a dica Mas é a mania, né galera Anéis aí eu liberei até Todos, né? Liberei todos os anéis E o anel de gelo, galera Essa runa aqui, ó Que eu vejo Recarrega Essa runa mesmo aqui, ó Ela fica bem interessante agora Porque do jeito que eu estou ali Eu não sei se é por causa da build ali Que eu priorizei um pouco Crítico de anel Entre outras coisas Na realidade foi o jogo que me obrigou a priorizar isso, né? Que nem eu falei com vocês anteriormente Os míticos estão meio que te obrigando A seguir um patamar Ficou bem interessante Deixar esse fura gélida lá Para jogar meio AFK Assim, você deixa o celular no canto E vai jogando Isso daí avança mais fácil Do que você deixar desligado, né? Obviamente E é isso aí, galera Só frisando aqui O ponto que eu cheguei Eu achei que foi uma evolução insana Eu jamais acreditei Que eu ia chegar nesse ponto É claro, galera Que esteve total influência Da atualização E... Se vocês quiserem aí Ver um pouco a mais Assim, de estágio a estágio Se não me engano Eu postei o primeiro Segundo Quarto E sexto dia Eu postei lá na aba Comunidades Vocês conseguem ver ali Em qual patamar que eu estava E vocês vão conseguir ver também O dia antes da atualização Que se não me engano Estava no level Não, eu vou deixar para vocês verem lá Mas se vocês conferirem lá Vocês vão ver O dia antes da atualização O level que eu estava E depois Só com a atualização O level que eu cheguei Foi uma coisa de louco Mostrando que essa atualização Está muito generosa Principalmente para quem está Nos levels iniciais É claro que eu vi A galera lá Que estava beirando o level 1200 Já está 260 2600 3000 Muito facilmente E é isso aí, galera Como sempre Eu peço para vocês Se você gosta de Almoço de Hero Ou quer que eu continue Com esse jogo Sensacional no canal Não deixa de fortalecer Com o like Porque vai ser muito bom para mim E eu fico muito grato E em retorno Eu trago mais vídeos De Almoço de Hero Para vocês Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Até a próxima E tchau